Suspeita de tentativa de furto a caixas eletrônicos movimentou o cachoeiro. Vamos para lá para saber os detalhes agora com o nosso colega Samuel de Fraga. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, a Guarda Civil Municipal foi acionada com o apoio da PM que atenderam a esta ocorrência de tentativa de furto a caixas eletrônicos. A ação aconteceu após informações recebidas pelos CIODES. Registros de pessoas que passavam pelo local mostram a grande movimentação da PM. Guarda Civil Municipal na rua Capitão Deslandes, conhecida como Rua dos Bancos. Ao chegarem ao local, os agentes da GCM encontraram dois indivíduos no interior da agência, em frente a um dos caixas eletrônicos. Inicialmente, a abordagem não revelou nenhuma irregularidade. Ao serem solicitadas as identificações, um dos suspeitos deu o nome falso. Depois de algum tempo, disse o nome verdadeiro. Após verificar a verdadeira identidade do suspeito, havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O indivíduo foi detido e conduzido ao DPJ de Cachoeiro.